Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode estar acelerando o seu sistema Windows. Bem, eu vou dar algumas dicas valiosas, lembrando que para que o seu sistema fique rápido, você tem que estar com todos os seus programas, o seu sistema configurado corretamente. E para isso você precisa entrar no painel de controle e fazer as configurações corretas. Você vai assistindo meus vídeos e vai aprendendo um pouco mais. Bem, hoje eu vou dar uma dica valiosa aqui para você acelerar um pouco mais o seu sistema. Você vem aqui nessa pastinha, ela chama Windows Explorer ou Explorador de Arquivos, como preferir. Então você clica nela, aqui você encontra várias coisas. Nós vamos aqui no computador, né? Vem aqui, este computador, clica ele, abre ele, tem o disco C, o disco D, né? Tá, você tem que fazer isso nos dois discos. Eu vou fazer nesse aqui, ó, no D, porque tem menos arquivo, tá vendo? Menos arquivo, então vai ser mais rápido. Só para fazer demonstração. Se eu for fazer nesse aqui, vai demorar um pouco mais, né? Eu já fiz nesse aqui. Eu vou fazer nesse aqui só para vocês verem. Vocês clicam com o botão direito do mouse, ele vai abrir uma nova janela, né? Você vai ver como você pode estar acelerando o seu sistema. Você vem cá em Propriedades, abre aqui Propriedades. Tá vendo que tá marcado aqui, ó, Permitir que os arquivos dessas unidades tenham conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo? Você vai desmarcar, desmarca ela, aplica aqui, vai aparecer essa nova janela, ó, confirmar alterações de atributo. É, você optou por fazer as seguintes alterações de atributo. Desativar indexação, aplicar as alterações à unidade de subpassos e arquivos. Beleza. Você marca essa aqui de baixo, não que já tá marcado. Dá um OK. Ela já vai começar, ó. Agora, para a recuperação, precisa de confirmação. Pronto. Já tá aplicando atributos, né? Vai desen... Aí. É muito rápido, mas vamos esperar aqui. Beleza. E lembrando que depois que você fizer isso aqui nesse disco aqui, você faz nesse aqui. Eu vou fazer só nesse aqui porque é menos arquivo, então vai ser bem rápido. Bem mais rápido. Eu vou fazendo esse aqui, vai demorar um tempão agora. E ele já tá feito também, né? Não tem necessidade. Porque não vai estar marcado. Beleza. O pessoal terminou. Você dá um OK. Aí beleza. Você vai fazer no outro também, né? E tá. Aqui já terminamos aqui. Agora você vem no painel de controle, né? Vem no painel de controle. Você vem e você vai procurar sistema no painel de controle. Aqui tá o sistema. Você abre o sistema do seu painel de controle. Você vem aqui em configurações. Talvez o seu processador é um processador fraco. É um processador menos potente. E tal. Então você tem... Se você quiser fazer, né? Esse processo, então é fácil. Esse processador aqui desse computador é um pouco fraco. É um gigahertz, né? Por segundo. Então é um pouco fraco. Então é bom fazer isso aqui pro computador ficar acelerado. Você vem aqui em configurações avançadas do sistema. E nós vamos fazer isso aí. Você vai ver como a velocidade vai aumentar. Você abre essa janela, propriedade do sistema. Vem em avançar. Avançado, né? Clica aqui, ó. Efeitos de zoagem, andamento do processador, uso de memória e memória virtual. Você clica aqui. Tá vendo que tá tudo marcado aqui? Ó. Seleciona as configurações que você desejar usar para a aparência e desempenho do Windows neste computador. Tá tudo marcado aqui. Porque tem marcado a primeira, né? Deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador. Né? Vem marcada essa aqui. Se você quiser ajustar para melhorar uma melhor aparência, você clica nesta bar. Se você ajustar para obter um melhor desempenho, então você clica aqui, ó. Vai desmarcar todinha aqui automaticamente. Você coloca em aplicar. É. Tá aplicando. Você dá o OK. Fechou. Perfeito. Dá o OK aqui. Pronto. Se você não preocupar com aparência, não estiver preocupado com aparência, então, você vai ver que ao fazer isso, o seu sistema vai melhorar 100%. Se você não estiver preocupado com aparência e tal, que as letras vão ficar um pouquinho diferentes e tal, mas vai aumentar drasticamente a sua velocidade do seu computador, né? Então, você pode estar vendo aqui a resolução de vídeos também. Se você quiser mudar a resolução do seu vídeo. Eu gosto de deixar em recomendado, né? Eu acho melhor. Se você quiser diminuir, para aumentar mais ainda a velocidade, você vem cá e diminui um pouco, né? Vamos mudar um pouco a aparência. Para não forçar muito, a placa de vídeo, mas, nesse caso aqui, eu deixo recomendado, né? Então, aumentou um pouco a velocidade, mas, é que sabe? Eu deixo em recomendado, né? É bom. Então, pessoal, você vai perceber que a velocidade do seu sistema aumenta significativamente. E tal, aí você vai poder, né? Navegar com mais rapidez nos seus programas, acessar melhor e tal. Só não preocupar muito com a aparência, que modifica um pouquinho, né? E tal. A velocidade, o que conta, né? Se for a velocidade, que conta para você, nesse caso. Bem, pessoal, a minha dica de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Continue praticando aí. E boa sorte. Dá um clique aí para nós. Dá um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.